A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é um deles, não é? Tá tudo bem. Você não parece com um monstro. Pode ficar aqui essa noite. Te vejo pela manhã. Fica bem quietinho. É gostoso, não é? Aqui, use o garfo. Este se chama estrela. Faz assim... E assim. É uma estrela. Aqui, bem... Aqui, isso. Tem que se esconder. Ele está aqui! Muito rápido! Cuidado! Não se mexa! Calma, garoto! Não machuca ele! No chão! Não! 10 anos depois. Qual é a sua primeira aula? Literatura? Eu espero que seja com o Sr. Trek. Ele vai fazer você ler A Revolta de Atlas. E vamos apenas dizer que é um infortúnio absoluto. O que é um infortúnio, Emery? E eu tenho certeza que você não está me ouvindo. Emery! Ah, eu estou sim. Eu estou te ouvindo. Você disse que é um infortúnio total. Chegaram! Vamos lá, anda logo! Vamos na fila, vem aqui! Vamos na fila! Você acha que esse dia poderia ficar mais louco? Eu acho que acabou de ficar. Vamos lá, vamos lá! Dentro das paredes dessa escola, eles são como vocês, estudantes. Vocês são testes. Pelo menos por enquanto. Mas um dia vocês podem se formar. Ir para a faculdade ou trabalhar. Imaginem as possibilidades se esse programa tiver sucesso. Eu nunca pensei que diria isso, mas já estou sentindo falta da nossa escola. Os seres humanos são selvagens, Roman. Cada um deles. Não é? Não é? São sim. Certo. Eu passarei o programa de estudos para o semestre. Pegue um e passe o outro para trás. O boato é que eles têm três pênis. Pequeno, médio e extra-grande. Vocês também podem achar. Isso? Tê, no ar. Doce de garota de aparelhos. Lembra dela no ensino médio? Sim, agora ela está no comando. Saipir? Não. Nunca ouvi falar. Mas se é erva, os maconheiros têm no armário. Eu espero que estudem para a próxima aula, viu? Porque eu vou fazer chamada oral. Eu não poderia estar mais orgulhoso que os meus próprios filhos estejam fazendo parte da construção dessa história. Obrigado, senhora. Setor Atriano. Entrada Leste. Vai, anda! Ele está cheio! Oi! Como foi? Excelente. Isolaram a gente no setor porque essas pessoas são muito bondosas e compassivas. Bom, amanhã vai ser um outro dia. Liga. Esse é o seu clube? É. A gente vai aos hospitais locais, passar o tempo com os pacientes, fazendo pinturas, scrapbookings, esse tipo de coisa. E você já estava no ano passado? Não. Eu era uma paciente. Passei os últimos quatro anos no hospital por causa de uma deficiência imunológica. Ah. E qualquer um pode participar? É. É que são sempre depois do horário escolar e com o seu toque de recolher e sem permissão para sair do setor. Olha, quer dizer, o seu setor dá permissão. Não, tudo bem. Eu entendo. Eu entendo. Minhas memórias são armazenadas num computador separado, então eu não seria bom no scrapbooking. Brincadeira. Mesmo assim, valeu. Quer dizer que então eles ficaram bravos porque você falou com o atriano? Pois é. Eu acho que esse é o pior pesadelo de todo mundo. Como assim? A ideia de um namoro entre humanos e atrianos. Um namoro? Ah, olha só. A gente estava conversando sobre pintura e scrapbooking. Ué, é assim que começa. Vai pra casa? Pra sempre? Vou. Na terça-feira. E você nem me contou? Aqui, meu, não funcionou. Encontrar um doador de medula compatível pode levar anos. Eles deixam você sair por uma hora, não é? Por quê? Pra onde a gente vai? Vem cá, vem comigo. Vem pra lá, vamos pra lá. Vem cá, o setor está bloqueado. Aqui a gente está segurando. Isso é Cyper de verdade? É. É, Cyper de verdade. Mas alguns guardas do setor ganharam muito dinheiro vendendo como nosso remédio mágico para os seres humanos ingênuos fora do setor. Valeu a tentativa. Por quê? Você tem um amigo doente? Não, eu não. Ela que tem. Eu sinto muito. Era você no galpão, não era? Você sabia o tempo todo. Como? Assim que eu vi você na escola, eu tive esse... desejo súbito e bizarro por espaguete frio. Eu tinha certeza de que estava morto. Eu vi quando levaram você. Eu cheguei perto. Um dos meus corações parou de bater por alguns minutos. Que bom que eu tenho reserva. Eu nunca pude te agradecer por ter salvado a minha vida. Eu só tinha seis anos. Eu não fiz nada demais. Você tinha bondade. Quando todos os outros eram cruéis, isso é importante. Roma! E aí? Você vai lá hoje, né? Vai, Grayson. Você vai vê-la esta noite. Nossa, tenta ser legal. Mesmo novatas sociais como a Amory ainda gostam dos caras descolados. Bom, tá legal. O que é que você quer, Terry? Eu te vi ontem à noite com aquela garota, a Amory. Estava tirando ela da confusão. Eu não sei por que se incomoda fazendo amizade com eles. Ah, e por falar nisso, o Drake e os outros foram atrás daquele garoto, Eric. Vocês têm que ver isso. Vem comigo, vem comigo. Aqui. Estamos de saco cheio. Vocês ficam importunando a gente. Já era. Acabou. Isso é o que vai acontecer se continuarem mexendo com a gente. Ouviram? Drake, vem cá. O que está fazendo aqui, Roma? Você sabe o que vão fazer com vocês de virem fora do setor? Você deveria estar lutando do meu lado e não contra mim. Vem logo. Tá bem? Vem. Ei, Mary, vamos embora. Roman, vem. Entra. Roman, vem. A pé é melhor. Não podemos deixar ela. Vem, gente. Vamos sair daqui. Quero escolher o tatuado e não você. Esquece. Vem, vem rápido. Vem. 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 Tá bem? Além de ter possivelmente cometido suicídio social? Eita. E você, tá legal? Sabe o que é engraçado? Todos esses anos, meu pai me ensinou sobre essa coisa maravilhosa chamada humanidade. Algo que, por definição, a gente nunca poderia ter. Depois de passar apenas alguns dias entre a sua raça, esse conceito de humanidade não parece muito claro pra mim. não. Existem muitas pessoas boas por aí. É? Bom, eu só conheci uma. Ai, desculpa. É a minha mãe. Oi, mãe. É... É a Júlia. Eu tenho que ir. Tá tudo bem? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir.